Quer passar, ficou dentro do meu coração Queria te encontrar, falar dessa paixão De tudo que ficou aqui É mais legal Querer você pra mim Parque do céu Eu quero ser feliz Você tá sem mim A tempestade já passou Fica do meu lado Me arrapa, me guarda Você tá sem mim Vida minha Você tá sem mim Me arrapa, me guarda Você tá sem mim Você tá sem mim Pra você, meu amor Me arrapa, me dente de bom Você tá sem mim Vida minha Você tá sem mim Você tá sem mim Me arrapa, me dente de bom Você tá sem mim Me arrapa, me dente de bom Você tá sem mim Você tá sem mim Você tá sem mim Me arrapa, me dente de bom Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Você tá sem mim Eu quero ser feliz Você tá sem mim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Vem ser mulher, vem ser amor Vem ser mulher, vem ser amor